o salve salve rapaziada que vai ver melhor aqui para mais um vídeo no canal que é com alex e com o cara ativou o toque e caiu lá e matou aqui não posso nem andar perto do anel aqui dando umas travadas só para o gatinho não fechar é uma boca alex não pode xingar alex só porque na partida passada eu bagacei e pegou um maluco estranho bom eu achei que estava estranho não sei se o alex vai concordar comigo e concordar dá um jóia na edição e aí 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 Qual o caso, qual o caso, qual o caso, qual o caso, aqui, 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 puxei o capa no cara aqui, nada, mano. Correu, correu, correu. Que? Que? Só um 12F, capeta? Não, só foi um, mano. Tomou uma jabiraca. Tiro com silenciador. A galera tá atirando. Vou pôr um arrobatinho. Vamos roubar aqui o dano. Vai ver. Isso, olha esse menino. E joga só os dois. Vamos jogar três, vamos jogar três. Mas joga só os dois. Eu fico aqui. Excluído. Oi. Oi. Dá um salve pra abrir. Só deixar. Agora, olha lá. Oi, cara. Falou, mano. Oi. Tudo bem, não. Quem é que vai fazer um comentário? Quê? Contar um número de mensagens. Porque, como é que vai fazer um comentário que um comentário Falou. Meu Deus, você já vai estar aqui. E a makihanal também. De 오랜만. Vamos lá. Amassados com sucesso Caralho, o Mauro que é brabo Porra Boa, boa time, boa time Voltei na hora certa Sentiram minha falta, galera? Eu tô sem gel e esses caras são um rato pra gel Preciso de gel, preciso de gel Pegar essas mãos, mano Mano Eu voltei na hora certa, matei um, né? Vamos, vamos, vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar Ah, eu ia buscar, mano Eu queria ir buscar, mano É, e eu tô sem gel, mano, vocês me dão um gel Não fecha não, gente Mano, mano, aí travou do mundo Parambam Tem que ter muita movimentação, mano Foi um aqui, foi um aqui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Lá Estou sem gelo Booyah Para vocês, rapaziada Valeu, rapaziada Aquele trio insano Deixa o like, rapaziada Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito Compartilha aí pra rapaziada Valeu E fui, rapaziada